Salve, salve galera, bom dia, tamo de volta aí na pista, vamos dar mais uma mexida Vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês o jump novo, mostrar como que foi aí o teste Mano, o jump tá animal, jogando bem alto e bem longe, tá quase chegando no fim da pista aqui Hoje a gente vai fazer uma recepção, depois do gapzinho ali, logo depois da parte do Rock Garden Pra encaixar melhor, que ele tá encaixando meio no seco, então tá meio ruim de realmente fazer o flow na pista Então vamos fazer uma recepçãozinha nele, dar uma consertadinha a mais na recepção do big jump que a gente fez ontem E talvez já começar a mexer mais pra frente Queria falar pra vocês também, toquinha nova da Volk que chegou aí pra gente, animal, caneladinha Tem uns corta bem louco lá também, vou deixar o link na descrição aí pra vocês darem uma olhada na loja Que tem várias coisas saindo, a gente tá lançando sempre coisa nova Então entra lá e já dá uma olhada no que tem, beleza? Então roda a vinheta e bora pro vídeo de hoje galera Só mostrando melhor pra vocês aí o que a gente vai fazer Vamos fazer aquela recepção lá, depois daquele gap Nessa reta aqui talvez eu nem faça nada Porque tá vindo com uma velocidade legal Pra mandar esse jump Talvez se eu fizer alguma coisa ali Pode ser que atrapalhe Talvez eu faça um duplinho ali só pra Sei lá, dar uma Fazer uma gracinha ali Ter alguma coisa na reta E aí encaixa e vem pra esse jump Depois que eu fui embora daqui ontem Eles fizeram a recepção Então ficou dessa forma aqui Encaixaram várias pedronas aqui embaixo Fizeram a recepção aqui E aí chegaram até ali na frente Vou colocar o timelapse deles sozinhos Isso daqui A câmera parou de gravar Então não pegou tudo Mas tem um pouquinho dessa parte Feita aqui na filmagem Só não tem aquela parte da frente ali Mas a recepção zona ficou bem louca Ontem na hora do teste Eu caí mais ou menos aqui Então a gente vai dar Mais uma limpada naquela parte de cima ali Pra realmente você mandar o jump Meio de lado e cair Um pouco mais nessa parte de cima aqui Não tanto aqui embaixo Aqui embaixo vai ficar mais uma outra via Pra quem vem reto e não jumpa Então vai virar meio que um dropzinho de pedra ali Pra você cair aqui embaixo E aí vamos dar uma arrumada nessa lateral aqui hoje E ver o que dá pra fazer mais pra frente ali Dar uma aumentada naquele paredãozinho Fazer alguma coisa a mais Vou pegar todas essas pedras soltas que tem aqui Colocar ali na recepção Ontem eu tava caindo mais ou menos Onde tá esse risco aqui ó Então daqui pra trás ali A gente vai lotar de pedra E colocar terra em cima depois Pra fazer a recepção do gapzinho Que tá encaixando muito no seco Esse aqui ó O Pedro tá começando a andar de bike Mais no nível hard Vamos começar Com a pistinha aqui nova Tá vindo aí ajudar nós a fazer a pista Vamos ver o que dá pra fazer hoje tanto Vamos ver o que dá pra fazer hoje E aí Tchau 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 Bom galera Qual que é a ideia aqui agora A gente tá fazendo essa recepção aqui Quase terminando ela E aí a gente já vai começar a fazer Alguns desvios Porque como a gente vai fazer a parte de lá de baixo Com o trator Vamos já subir fazendo o desvio De alguns pulos Alguns gaps Então esse daqui a gente já vai começar Fazendo um gapzinho menor aqui Pra encaixar ali na recepção E aí tem o gapzão maior O que você acha Gabriel? Agora vai? Então bora fazer esse dropzinho aqui menor Terminar a recepção ali E é isso Descer de cima das pedras Mandar esse gap aqui E depois mandar o jump Bom galera Finalizada a recepção ali Eles tão dando um grau Na entrada da linha Que vai ser O desvio Pra ficar mais de boa De entrar lá Pra quem for desviar do gap E aí Vou fazer um teste agora Pegar a bike aqui no carro E testar como é que tá Essa recepção Se ela tá embalando legal E mandar um jumpzão ali No No pulo que eu fiz um Que eu vou mostrar aí pra vocês Montar a bikezinha aqui agora A maioria aí falou que a visão do capacete tava melhor Tô fazendo mais vídeos com a GoPro no capacete agora E bora fazer esse teste aí Mostrar pra vocês como é que ficou Só pra vocês terem uma noção melhor do tamanho que tá esse pulo Bem maior que minha bike Vamos mandar esse jump aqui Saí daqui pra fazer o teste só do gap ali antes E depois saio mais de cima lá pra Vim um pouco mais rápido e mandar o jump Quase zerei a recepção ali Acho que ela tinha que ser bem pra frente ainda Mas eu segui a marcação que Eles fizeram ontem aí enquanto eu tava mandando Mas não sei não A gente vai ter que aumentar essa recepção aí Jogar ela mais pra frente Vamos Vim um pouco mais de cima ali agora Pra Ver qual que é a velocidade que eu chego ali E aonde eu caio Vou dar uma matada na entrada Pra Tentar usar a recepção do mesmo jeito Vamos ver o que dá Não vai dar pra andar muito hoje Que eu já tenho que ir embora Mas bora fazer o teste daqui Um teste ali agora na linha do gap menor Pra ver como é que tá E aí ali Nesse último jump aqui Nem vamos fazer desvio Dá pra fazer isso que eu fiz agora Só dropa a pedrinha aí ó E já tá massa Ficou da hora demais hein galera Comenta aí o que vocês acharam Galera deu uma bela esfriada no tempo Fechou total Acho que vai chover ainda essa semana Tomara Que aí já dá uma sentada na pista E aí agora Como prometi no vídeo anterior Eu vou testar a rampa lá embaixo Bora fazer uma quedinha Pra ver como é que tá Tchau 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 Você sabe onde eu caí aqui? Sabe onde eu caí? Sei Onde? Eu vou fazer aqui ó Nessas marcas aí embaixo dessa pedra aí Em baixo Aí não, aqui tá perfeito, entendeu? Eu falo, porque você vem e joga de lado Isso aqui, você faz isso Vai ter gente que vai vir e vai pular reto Então Só pra fazer uma contenção ali E escorrer daqui Uma terra aqui Só fazendo essa recepinha aqui Aí já era, ficou lindo Aí se o cara cair lá na frente, ele caiu lá na frente Aí se o cara vim aqui Tá vendo? Abaixa abaixo Esse capzinho aqui também ficou bem louco mas ele tá precisando de uma recepa porque está caindo no seco aqui, está meio ruim, dá até uma perdida na velocidade na hora que você jumpa ele, mas vou vir um pouco mais forte agora, tenta cair mais para baixo lá e mandar aquele jump mais longe. Eu rolei aqui debaixo, está ventando muito lá em cima e aqui está mais de boa, dá para mandar os jumps ali tranquilo. Então, vamos lá, vamos lá. Bom galera, já deu pra testar então, deu pra ver como é que tá ficando, comenta aí embaixo o que vocês acharam Se vocês curtiram o vídeo de hoje já deixa o like aí e meu, compartilha os vídeos aí com a galera Que mais pessoas vejam os vídeos que a gente tá fazendo aqui, veja como é que tá ficando a pista E pra que isso continue rolando aqui no canal, fechou? Então é isso, desmontar a bike, ir pro trampo e depois voltar aí, valeu, tamo junto, é nóis e até amanhã galera